E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente a parasitologia. Essa playlist, esse monte de vídeo que a gente está fazendo só sobre parasitas. Então se você está estudando parasitologia, dá uma olhadinha na playlist que com certeza você vai encontrar o que está procurando. E vamos ao que interessa, você já deve ter visto aí no título Giardíase. Não esquece aí galera de se inscrever no canal, claro, para você sempre receber mais vídeos. Então chega de blá blá blá, vamos ao que interessa, Giardíase. O que é isso? Giardíase é uma enfermidade. É uma enfermidade causada por um parasita. Uma parasitose, a gente pode dizer assim. E quem é o agente dessa enfermidade, dessa parasitose? É um protozoário galera. É um protozoário que causa a Giardíase. Então vamos entender um pouquinho mais? Olha as características. O reino é protista, claro, é um protozoário. A ordem é Diplomodide, esse nome diferentão aí que você vê na tela. E o gênero seria Giardia. Agora, quando a gente ingressa já diretamente no que realmente a gente quer saber, ou seja, se eu pergunto para você qual é o nome do causador da Giardíase, aí está na tela Giardia Lâmbria. Então o nome do danado que causa esse problema, Giardia Lâmbria. Belezinha? E claro, ele é importante por quê? O que a gente tem que saber? Por causa que ele é um parasita humano, causa enfermidades, vai estar parasitando e vivendo no nosso corpo, principalmente no duodeno e no jejum, ou seja, ali no nosso intestino. A gente vai entender melhor à frente nesse vídeo. Outro ponto é que ele vai se multiplicar, vai ter um ciclo, a gente pode acabar contaminando outras pessoas por meio de alimentos e água contaminada, onde esse parasita libera os seus cistos nas fezes desse indivíduo. A gente vai ver isso melhor quando vermos o ciclo nessa aula. Então galera, resumindo, Giardia é uma parasitosa, uma doença causada pela Giardia Lâmbria. Vai estar presente onde? No nosso intestino e vai causar principalmente diarreia, ou quadros diarreicos. E onde a gente encontra esse danado, onde ele está presente? Galera, ele está presente no mundo todo, é uma enfermidade cosmopolita. Porém, um destaque vai estar presente mais, ou melhor, mais presente ainda, nas populações pobres, países em desenvolvimento, o Brasil, por exemplo, onde tem um clima tropical, subtropical, e onde falta saneamento básico. Aquelas pessoas que não têm acesso a uma rede de esgoto, água tratada, são os principais alvos dessas Giardias. Então lembre-se, está presente no mundo todo, mas a gente encontra mais em países pobres. Por quê? Não tem saneamento básico, não tem água tratada, e o esgoto ali, a céu aberto, possibilita a transmissão. A gente vai entender melhor no ciclo, por que falta de saneamento vai contribuir para isso. Então vamos lá, agora vamos ver um pouquinho sobre a morfologia. O que a gente pode falar da morfologia? Quando a gente fala desse parasita, a gente pode encontrar ele de duas formas na natureza. A forma que seria trofosoíto, e a forma que seria o cisto. Então o primeiro trofosoíto, olha a imagem do trofosoíto. Ele tem uma forma piriforme, esse trofosoíto. Esse trofosoíto, além de ter essa forma piriforme, ele tem uma forma simétrica. O que isso quer dizer? Que se eu cortasse ele no meio, claro que é muito pequeno, mas se eu cortasse ele no meio, seria igual às duas partes. Beleza? Ele tem uma simetria bilateral. Outro ponto, ele é móvel, por quê? Porque ele possui flagelos, ele possui quatro flagelos, que o possibilita, né, a sua movimentação e a parasitose no nosso corpo. Outro ponto, ele também possui discos que possibilitam a sua adesão na parede do nosso intestino. Esses discos que facilitam ali essa parasitose, e claro, ele se aderir a esse intestino, e conseguir sobreviver nesse ambiente. No caso, o jejuno e o hílion, e também o duodeno, no nosso organismo, no nosso intestino. Então, basicamente, seria isso que a gente pode dizer sobre esse trofosoíto. Lembrando que ele não vai estar presente, ou não sobrevive no ambiente. Ele vai estar presente somente dentro do nosso corpo, do nosso intestino. Ele é a forma ativa desse parasita. Agora, galera, quando a gente fala do cisto, aí já é uma forma que é ambiental. Como assim? Esse cisto, galera, ao contrário do trofosoíto, ele consegue ficar anos, ou ali um grande período de tempo, no ambiente. Ou seja, ele sai com as fezes desse indivíduo, que possui essa giardelâmblia. Então, quando a pessoa faz o totôzinho, ele deixa aquele cisto com aquelas fezes ali. E claro, ele fica anos ali. E ele possui uma membrana que o envolve bem resistente, com quitina. O que possibilita resistir a calor, até 60 graus Celsius. Olha só, muito elevado. Resiste também ao cloro, né? Ele tem essa resistência. E ele possui cílios, ou melhor, flagelos que são invaginados. Então, ele é imóvel. Ele possui flagelos, porém, ele está dentro dele. Então, ele é imóvel. Ele não consegue se movimentar. E ele é a forma ambiental, pelo que eu te falei. Ele sai com as fezes desse indivíduo. E é o que vai propiciar a contaminação de outras pessoas. A gente vai entender melhor isso no ciclo. E claro, ele tem essa forma ovoide. Então, ele tem essa forma ovoide. Tem essa membrana que o envolve, que possibilita resistência a esse ambiente que ele está. E é uma forma imativa. Mas, ele é infectante. É o que capacita esse parasita de ingressar em outro organismo. Então, para a gente entender melhor, vamos ver o ciclo agora. Para a gente abrir esse leque e entender de vez como que ocorre a contaminação de uma pessoa para a outra com esse parasita. Galera, olha só o ciclo. Quando a gente fala desse ciclo, a gente tem que ver que ele é monoxênico. O que é isso? O que é esse nome doido? Monoxênico é fácil, galera. É que o ser humano pode contaminar outro. Não precisa de outra espécie envolvida ali para completar o ciclo. Pode envolver somente o ser humano. Ou seja, de uma pessoa contaminar outro. Não vai ter um animal, não vai ter nada envolvido. Só o ser humano. Agora, como que ele ocorre? Nós temos o Joãozinho. O Joãozinho está ali, está mal, está com o giardíase, os trofosoítos ali, se multiplicando no seu intestino e liberando os cistos. Lembra do cisto que a gente acabou de falar, que é resistente? Pois é. Ele sai com as fezes desse indivíduo. Ou seja, esse Joãozinho, ele vive num local pobre. Lembra que eu te falei? Ali em um país em desenvolvimento, que não tem saneamento básico, e vai fazer o totózinho lá atrás, no quintal da casa dele, ou ali no sítio. Beleza. E o que acontece? Quando ele faz o seu totózinho, ele libera com as suas fezes cerca de 300 milhões de cisto. 300 milhões! Não é um milhão, nem dois, é 300 milhões. Então ele deixa no seu totózinho vários cistos ali. E, às vezes, se essa pessoa está com diarreia, que é muito comum, ele libera também trofosoíto ali. Mas só em casos de diarreia. Se ele faz as fezes normais, sólidas, realmente, ele deixa só o cisto. Beleza? Então o Joãozinho fez o totózinho, tá lá o cisto. Esse cisto, galera, ele pode contaminar alimentos. Pode ser que ele defecou no meio de uma horta, né? Pode ser. Ali contaminou uma alface, um agrião, ou, às vezes, perto de um açude, onde uma pessoa usa aquela água para mantimento, bebe aquela água. Então, o que acontece? Uma pessoa ingere um alimento ou água contaminada com esse cisto. E aí, o que vai acontecer? Parabéns! Você acabou de conseguir agiar de alâmbria. Por quê? Quando você ingere esse alimento com esse cisto, esse cisto chega no seu estômago, a ação do nosso ácido presente no estômago faz com que esse cisto comece a fazer um processo de desincistação. E, claro, essa desincistação, ou seja, ele vai deixar de ser um cisto, vai só terminar lá na porção finalzinha do duodeno, que já é o nosso intestino. E o que acontece? Quando o nosso cisto, ou melhor, o cisto desse parasita, ele eclode, ele libera o trofosoíto. Ao liberar esse trofosoíto, ali no intestino, ele começa a se multiplicar, se multiplicar, de um vai para dois, três, quatro, vai multiplicando. Então, lembre-se, quando nós temos esse cisto, ele libera o trofosoíto e eles vão se multiplicar ali no intestino. E, claro, além de formar trofosoíto, eles formam também o cisto. E, claro, essa pessoa que tem esse trofosoíto e cisto no seu intestino, pode também defecar em um local inadequado. e contaminar outra pessoa por alimentos e água contaminada ou sem higiene. Então, basicamente, é isso. Uma pessoa faz cocô no lugar errado, surge alimento e água, outra pessoa vai lá e come. E, assim, fecha esse ciclo. E quais são os sintomas? Qual é o quadro clínico desse paciente? O que vai acontecer com ele? Olha só, ele tem, primeiro, um período de incubação de 15 dias, ou melhor, duas semanas, mesma coisa. 14, 15 dias ou duas semanas. E o que acontece? A maioria é assintomático, não sente nada. Mas, algumas pessoas vão ter os sintomas. E quais são eles? Nós temos uma forma entérica que é aguda. E quais as características dessa forma entérica aguda? Dierree é constante, a pessoa pode ir ali no banheiro, né? Direto, de umas 4 a 7, 8 vezes no banheiro, por causa dessa constante diarreia, aquelas fezes aquosas. Também dores abdominais, desconforto abdominal, flatulência. A pessoa vai, ó, peidar, ator de direito. É muito difícil, né? Pois é. Mas, também, a gente pode encontrar aí náuseas, vômitos, febre. Claro, existe um processo inflamatório. Existe uma lesão desse parasita nessa parede intestinal. Então, uma febre também vai acontecer. E perca de peso. Que a pessoa vai, de certa forma, perder aquele apetite, aquela vontade de se alimentar. Então, isso seria um quadro clínico entérico agudo. Mas, ele pode cronificar. E a forma crônica, claro, bem mais preocupante, ela pode intercalar, ou é caracterizada por intercalar, uma diarreia com uma constipação. Ou seja, a pessoa, às vezes, vai fazer totô direto, né? Vai soltar ali, direto no banheiro. Ou, vai ter dia que ela nem vai no banheiro. Pode ser uma coisa bem estranha. Outro ponto é que ela vai ter estratorré. O que é isso? O que é esse nome louco? A gente vai ver nas fezes desse paciente gordura. Por que gordura? Porque o intestino já não está ali conseguindo absorver bem os nutrientes, os elementos que ali passam. Então, a gordura começa a sair com as fezes desse indivíduo. Então, esteatorréia. E também o quadro que a gente já citou anteriormente. Perca de peso, desnutrição, pessoa perde apetite, náuseas, vômitos, dores abdominais, aquele inchaço, a pessoa parece estar grávida, mas é grávida de cocô e de parasita. Então, é basicamente isso, galera. Esse é o quadro clínico. E o diagnóstico? Como que a gente vai fazer um diagnóstico top nesse paciente? Primeiro, a gente usa o clínico, que é o que eu acabei de falar pra você. O paciente vai falar, doutor, eu estou reinando. Eu não saio do vaso, doutor. Estou lá, direto, diarreia. Você, opa, tem algo errado nesse intestino. Então, você já usa o clínico, né? Ele vai falar dores abdominais. Você já faz um histórico dele. Ah, eu vivo em um local ali, não tem tratamento de esgoto. Eu faço tutor em todo canto. Então, você faz um histórico. Agora, no laboratório, o que a gente falou do ciclo? Lembra? Quantos ovos saem nas fezes desse indivíduo? 300 milhões. Olha só. Tá aí o caminho. Você faz um exame de fezes. Pega o totózinho do paciente e vamos analisar. Vamos encontrar o cisto desse parasita no seu totózinho. Beleza? Então, o exame de fezes é o principal aí no laboratório, unindo ao clínico. E o tratamento, galera? Claro, a gente tem que soltar, primeiro de tudo, hidratação. Porque se a pessoa tá com o dia ré, ela tá perdendo o líquido. Né? Toda hora ali, tá perdendo o líquido. Então, lembre-se, um cuidado especial com reposição hídrica, beber muita água. Agora, se a gente pode utilizar algum fármaco, tinidazol, nitazoxanida, famosa anita. Também a gente pode utilizar isecnidazol e metronidazol. Esses são os principais que a gente pode usar de linha de frente pra combater esse parasita. Então, pessoal, com isso fizemos um pequeno resumo. Se eu te ajudei, dê seu joinha, se inscreve no canal. E vamos continuar os nossos estudos sobre parasitas. Valeu? Tchau.